Olá, muito boa noite a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para fazer a nossa 12ª transmissão da psicanálise. Quem tiver interesse, as outras 11 transmissões estão no nosso canal do YouTube e também no IGTV, pelo Instagram. Hoje nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Espero que a gente tenha internet suficiente para todas as redes sociais. Desde já quero agradecer, gente, pela presença, pela força que tenho recebido, principalmente com essa novidade que é a publicação do livro de psicanálise. Agradecer sinceramente ao apoio de vocês, né, que nos encorajam tanto. Deixa eu falar com quem já chegou, Siomara, José, Denise, Rosana, pelo Instagram. Muito boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Pessoal do YouTube também já está por aqui. Do Moreira, muito boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. E pelo Facebook também. Então, fiquem à vontade. Nosso objetivo, né, a nossa proposta para a live de hoje é lançar o nosso, falar sobre o nosso recém-lançado livro, O Sofrimento e a Esperança, uma visão psicanalítica. Então, nesta obra, a gente faz algumas reflexões pertinentes sobre o nosso cotidiano relacionado ao angústia de viver e quais as saídas possíveis, conforme seja apontado pela psicanálise. Então, por isso que o título dessa live é Para poder seguir caminhos apontados pela psicanálise, porque, não obstante todas as opiniões em contrário, a própria clínica psicanalítica, assim nós entendemos, é uma clínica da esperança. Porque no momento em que nós nos abrimos a escuta e utilizamos, né, a teoria fundamental da psicanálise e as suas regras fundamentais da atenção flutuante, né, e deixamos livremente o discurso do paciente para que ele possa falar, nós conseguimos fazer associações livres e essas associações são responsáveis pela relaboração de muitos dos nossos problemas. Oi, José. José tá dizendo que tá mudo, tá sem som. Se vocês puderem, gente, por gentileza, me dá esse feedback, eu agradeço demais. Porque eu não tenho condição de, né, me ouvir nesse momento. Então, pensar sobre isso, né, é pensar que a própria clínica já é esperançosa. Ela já dá condições do paciente se ouvir, falar. Então, a psicanálise, ela desconstrói... Tá ok, né, Sil? Obrigado. A psicanálise, ela desconstrói certos conceitos. A gente tem falado isso ao longo das outras transmissões, que muitas vezes aquilo que se tem no senso comum não é exatamente o que se aborda no sentido psicanalítico, né? Pronto. Obrigado, gente. Muito obrigada, viu, pelo retorno. Tá tranquilo. Então, essa reconstrução, essa desconstrução daquelas crenças limitantes, daquelas ideias falseadas que nós temos ao nosso respeito, em análise, podem ser reconstruídas com uma autenticidade subjetiva. Ou seja, o ser passa a ser mais em si mesmo. E por que que isso é importante? Porque nós vemos que, por trás do discurso de desesperança, por trás do vazio existencial, né, que a gente vê graçar na nossa sociedade, pode haver uma inadaptação social e, ao mesmo tempo, a necessidade desse ser querer ser validado quanto às opiniões externas. Então, é como se a gente vivesse uma extrema deslealdade de si mesmo e, por isso, deprimimos e, por isso, experimentamos vazio, por isso, nos sentimos deslocados, não identificados. Então, quando a gente começa a fazer análise, a gente começa a descobrir que boa parte do que a gente achava que estava equivocado em nós é, na verdade, a nossa natureza querendo se fazer apresentar com tantas opressões e restrições, castrações colocadas pela vida social. Então, pensar sobre isso é muito libertador. Então, por isso que nós acreditamos que a psicanálise realmente aponta caminhos a fim de que a gente possa reconstruir a nossa história, né, ressignificando. E a obra é toda sobre isso. Então, a gente vem aqui ao longo de, pelo menos, um ano de intensa produção, né, e difusão de conteúdos de psicanálise com mensagens reflexivas, podcasts, perguntas e respostas, como foi o quadro Outra Questão, vídeos curtos e semanais que a gente coloca, né, que a gente chama de doses de psicanálise e transmissões de psicanálise um pouco mais estendidas, além de análise de filmes e análise de obras. Tudo isso para mostrar a atualidade da psicanálise, o quanto que ela está inserida em diversas áreas de conhecimento, em diversos, digamos assim, polos do saber, o quanto que ela faz parte da nossa vida e do nosso cotidiano. Então, isso, pelo menos de minha parte, é também um ato de se expor, não apenas para compartilhar informação, mas para também me abrir as críticas, as opiniões, porque a psicanálise, ela é transformadora de todos os lados, né, tanto para aquele que se coloca no lugar da escuta, tanto para aquele que se permite passar por um processo de análise. E é interessante o quanto um livro é capaz de sintetizar, não apenas reflexões, mas suscitar questões. Eu acredito que talvez essa seja a principal, o principal objetivo de ter escrito a obra, né, lançar inquietações, né, mobilizar conteúdos que estão no nosso interior e que a gente precisa falar sobre isso. Então, na obra tem algumas polêmicas, né, temas que quase sempre não são tratados em círculos de psicanálise e, principalmente, abertos ao público, eu fiz questão de tratar na obra, como falar sobre a morte de Freud, como falar sobre o episódio da cocaína, como falar sobre a angústia do analista, aquele que quer ajudar, e é interessante porque a angústia do analista não está circunscrita ao que é analista, mas a angústia do analista, invariavelmente, todos nós sentimos quando nós queremos ajudar o outro que não quer ajuda. Quando a gente tem a presunção de salvar o outro da sua própria dor, quando, na verdade, esse movimento é uma chave que se abre de dentro para fora. Então, são temas sensíveis, como prevenção do suicídio, morte, valorização da vida, o bloco específico sobre a infância, que a gente fala sobre adotização, erotização infantil, né, medicalização da infância. Então, são temas desconfortáveis e a gente optou por assim fazer com o objetivo de que isso pudesse suscitar reflexões dentro desse grande rol social. Então, sempre é lógico procurando aliar isso, a fidelidade aos conceitos freudianos e sem perder essa essência, mas colocando de uma forma fácil, de uma forma inteligível, principalmente para leigos, para não técnicos. Porque uma das coisas também que a gente observa é que, às vezes, os círculos psicológicos, psiquiátricos, médicos, psicanalíticos, eles se revestem de certos termos específicos, que se a gente não tiver cuidado, a gente acaba circunscrevendo essas comunicações que deveriam ser abertas para apenas uma fala de psicanalista para psicanalista. E eu penso particularmente que essa não é a função da psicanálise. Porque a psicanálise fala do cotidiano, fala do improvável, fala do corriqueiro, fala daquilo que a gente acha que é irrelevante. E todo mundo passa por isso. Então, num livro, pelo menos nesta obra, eu me predispus a falar de uma forma mais direta e objetiva, falando como gente, como a gente, mas sem descuidar dos conceitos freudianos, porque não poderia se intitular uma obra de psicanálise, né? Não tivesse esse mínimo cuidado, digamos assim, com a teoria freudiana. Gleitson coloca um comentário pelo Instagram muito interessante. Realmente, o analista passa percalços que, por vezes, ele próprio não espera. É interessante o percurso do analista, como é cheio desses embustes, né? Dessas pedras do caminho que, muitas vezes, nós mesmos colocamos, que a gente vai descobrindo ao longo da análise, da supervisão, dos atendimentos, paciente a paciente, né? E a gente se pega mesmo com, principalmente, analista iniciante, né? Com aquele ímpeto de salvar o outro. Então, essa é uma angústia que cada um precisa resolver, né? Denise diz que a angústia do analista é algo que sempre me intrigou. Não neste termo, mas como alguém pode ter força, saúde psíquica, para escutar tantos relatos tristes e angustiantes. Tem que ser muito forte. Interessante o comentário de Denise. Não me aventuro a dizer que o analista é, por si só, muito forte, né? Bem que a gente tenta. Gostaria de ter aquele espírito de super-homem, né? Mas, infelizmente, a gente não é um herói. Mas eu acho interessante porque a clínica nos torna mais humanos. A capacidade que a gente tem de se sensibilizar, sem necessariamente se desesperar junto com o relato. E também de se felicitar, porque também há aquela emoção de felicidade, né? Pelas conquistas do paciente, pela evolução do paciente, pela tomada de decisão do paciente, né? Pelo desvanecer. É engraçado que a análise, em geral, tem fases. Tem aquela fase do dilacerar do paciente por conta das ilusões, né? Que muitas vezes nós criamos e que a gente vai rasgando em terapia. E logo depois, a tomada de decisão. Assumir a própria autonomia da vida e começar a construir a própria felicidade. Então, a análise tem todos esses meandros, né? São momentos tristes e dolorosos, sem dúvida. Principalmente nesse momento. Mas também são momentos felizes, né? E essa diversidade, ela é muito rica. Ela nos dá uma experiência de vida muito importante. Que nos torna mais empáticos. Que nos faz aproveitar melhor a nossa vida, né? Aproveitar as oportunidades que a gente tem. Que nos faz amar mais a vida. Por perceber tanta diversidade subjetiva. Tantas formas diferentes de pensar, né? Então, quem está aberto a essa troca só se enriquece, né? Eu lembro de um comentário de contar do Caligares, Denise. Que ele diz que ele agradece duplamente aos analisandos, né? Primeiro, por terem pago ele pela análise. E segundo, por terem feito a ele um grande favor de o tornar mais humano e o tornar mais sensível analisando os outros, né? Então, acho bem bonito isso. Gleitson diz ainda, né? Eu vejo a angústia do analista principalmente em acreditar que pode fazer algo a mais para ajudar o analisando. Exato, Gleitson. é aquela história, né? As intervenções, elas são uma prática da função analista. Então, o analista eu nem coloco como pessoa. Lógico que é uma pessoa, mas ele está no setting como uma função. Então, ele está exercendo uma função analista e essa função pressupõe algumas ações, dentre elas as intervenções. A intervenção, ela é uma característica muito sutil, porque a intervenção precisa ser assertiva, mas não moralizadora. Não dizer o que o analisando deve ou não deve fazer. Por vezes, o silêncio pode representar uma omissão, mas nos momentos certos, o silêncio suscita reflexão e também é uma intervenção positiva, né? Casos, assim, bem dramáticos, como desesperança, desgosto pela vida, tentativa de suicídio. A gente sabe que, embora não devamos extinguir a nossa vida, a decisão final está nas mãos do paciente. Mas o analista, até movido por essa angústia de se importar com a vida do outro, pode utilizar os recursos da psicanálise para fazer com que o analisando veja a sua situação, as suas demandas, as suas questões, sobre outros pontos de vista. E permita que, em análise, ele possa se colocar de um modo diferente. Tentar o que ele ainda não tentou. Mas isso é diferente de tentar convencê-lo ou dissuadi-lo de fazer uma coisa ou outra. Então, essa atividade, ela é muito sutil mesmo. É de chegar próximo o suficiente para ser empático, sensível à dor do outro, mas distante o suficiente para entender que as decisões que o outro tem, embora eu não concorde, ele tem autonomia e direito de fazer. Porque ele tem um livre-arbítrio e eu não posso interferir. Então, realmente, é algo que a gente precisa desenvolver e resolver bem internamente para conosco, até para que a gente possa ajudar com mais assertividade. Então, esse tema é maravilhoso. Estou vendo aí que realmente suscita muitas reflexões importantes. Então, o resumo disso tudo, gente, dessa obra, é que culminou numa obra de 550 páginas. É a maior obra que eu já escrevi até hoje. Não é a minha primeira obra. Quem me acompanha no aspecto religioso, né? Eu sou espírita. Já sabe que eu publiquei outras obras voltadas para autoconhecimento, para reflexões existenciais, mas de psicanálise é a minha primeira obra. O Sofrimento e a Esperança, uma visão psicanalítica, é resultado de oito anos de estudos. É uma obra que inaugura uma série de livros que eu pretendo escrever, Doravante, sobre psicanálise. Tem mais de uma centena de referências e notas de rodapé justamente para que possa estimular a pesquisa, incrementar a leitura, fazer muitas observações no livro. Quem me conhece sabe que eu gosto de comentar os livros, né? Acho que alguns podem compactuar com isso, de sempre escrever do lado dos livros as próprias reflexões. Então, as notas de rodapé suscitam a continuidade da abordagem daquela questão, utilizando as referências. Essa obra, ela não é direcionada prioritariamente a especialistas, mas a todos os interessados por temas inquietantes. E ela tem por base cinco blocos basilares, né? No livro, a gente tem cinco blocos. Teoria freudiana, loucura, relações, valorização da vida e infância. A gente vai falar detidamente sobre cada um desses blocos. Cada um dos blocos tem uma série de capítulos com abordagens específicas sobre esses temas. A leitura é fácil, como eu disse, trata de uma forma muito direta temas cruciais ao sofrimento humano no nosso cotidiano e visa convidar participantes nessa construção. retomar a conversa sobre sofrimento e esperança. Abordar temas desconfortáveis de uma forma reflexiva sobre delírios, alucinações, sonhos, vícios, solidão. Nessa época de pandemia, como esse assunto tem sido popularizado, né? Como tem estado nas nossas rodas de conversa. Solidão, relações mediadas pela tecnologia, que é um capítulo específico que eu abordo lá. Dependência emocional, codependência emocional, quais são as diferenças, violência, como lidar com aquele que nos agride. Porque num período como esse, muitos de nós vivemos numa casa com mais pessoas e quando não tinha pandemia, a gente conseguia sair, né? Saía pra poder trabalhar, passava muito tempo fora. No meu caso mesmo, atividades no centro espírita, né? E outras coisas, estudando. E chegava em casa ali no final do dia, sem muita convivência. A pandemia nos constrangeu a viver mais debaixo do mesmo teto e ter que dar de cara, olhar olho no olho com aqueles com quem nós convivemos. E nem sempre são pessoas que nos suscitam amor ou que a gente tenha um bom relacionamento. Às vezes nós lidamos diretamente com o nosso agressor. Então, como enfrentar esse tipo de situação? Como lidar com a culpa? Essa culpa que parece tão enraizada no nosso inconsciente. Como lidar com a violência, quando essa violência parte dos nossos filhos? Porque quando a gente pensa em agressor, em geral, a gente pensa, né? Até por conta dos tristes e lamentáveis episódios reiterados de feminicídio, a gente pensa naquele homem que agride a mulher em casa. Mas há diversos tipos de agressão. Agressão contra idosos ou por idosos, né? Agressão infantil, né? Por conta dos nossos filhos, seja por terem um transtorno diagnosticado ou não, seja por estarem mais estressados e até deprimidos por conta dessa pandemia. Então, como lidar com tudo isso? Um ser que nós amamos profundamente e que queremos estabelecer uma outra relação mais saudável. Como lidar com a depressão? E aí, dentro do livro, embora não seja uma leitura médica, eu tive o cuidado de trazer o conceito do transtorno depressivo maior, conforme o DCM-5, citando, e o que a psicanálise entende como depressão. É uma depressão num sentido mais amplo, num sentido mais relacionado ao mal-estar, ao sofrimento psíquico sem nome, àquela angústia inominável. Melancolia, porque melancolia, no senso comum, é o fato de nós estarmos mais ensimesmados, mais tristões, saudosos, talvez, né? Mas a melancolia para a psicanálise é diferente. A melancolia é um traço que está pertencente a uma estrutura clínica da psicose. Então, há, por exemplo, uma discussão célebre nas rodas psicanalíticas sobre como distinguir uma depressão neurótica de uma melancolia psicótica. E no livro, no meu aventuro, há a dissertar sobre isso. Falamos também sobre o medo da morte, prevenção ao suicídio, quais os tipos de comportamento suicida, o que não se deve fazer com alguém que tenta suicídio ou diz que vai tentar. A gente conversava aqui mais cedo, o Gleidson colocou várias questões falando sobre a angústia do analista. Esse é um ponto especialmente difícil na clínica. Ouvir relatos de sobreviventes ao suicídio, daqueles que tentam e não conseguem consumar o suicídio. É muito doloroso. E nem todos, médicos, psicanalistas, psicólogos, especialistas, conseguimos ouvir. No livro, eu até cito a experiência, que é uma experiência comum, de alguém que tenta suicídio, chega no ambulatório, principalmente agora, cheio de casos de Covid, e ter a sua dor invalidada. Mas como você tenta suicídio num tempo como esse? Tanta gente morrendo de Covid, os leitos estão cheios. Por que inventar isso? Esse tipo de relato, ele não é a história da carochinha. E é importante a gente falar sobre isso, porque todos os sofrimentos são válidos. Todos os sofrimentos são válidos. Eu não posso desqualificar o sofrimento de alguém que tem um profundo desgosto de viver e que vê nas portas da morte a única forma para poder respirar aliviado, o que é um engano, mas ele se vê nessa situação encurralado, é um tipo de comportamento típico suicídio, e descamba, sem acolhimento muitas vezes, sem consideração muitas vezes, num ato treslocado, consegue sobreviver, chega num ambulatório, onde, teoricamente, ele seria acolhido pelo profissional, seria amparado, independente do que ele fez, e ouvir uma coisa dessa. Compare o seu sofrimento com o sofrimento de alguém que está entubado por Covid. São dois sofrimentos tão quanto significativos e importantes, cada um no seu lugar. Então, é importante a gente acabar com essa desumanidade de comparação de sofrimentos. Hoje, eu postei no Instagram um trecho da obra Tratamento Anímico, de Freud, em que ele é categórico. O fato do sofrimento estar na imaginação do paciente, ou seja, não ser uma dor, uma dor física, porque a dor física é validada. Eu sinto uma dor de estômago, vou no gastro, ele me trata e está ótimo, todo super bem. Sinto algum problema com a menstruação, algum problema ginecológico, vou na ginecologista e sou bem aceita, sou bem recebida. Por que os problemas psicológicos não são validados? Ainda hoje existe estigma da saúde mental, das doenças mentais, o estigma de quem tenta suicídio. Então, Freud explica o fato da dor ser imaginária não significa que ela não é real. É muito real para o paciente. E a gente precisa ter esse tipo de validação, porque senão nós estamos sendo desumanos e estamos querendo dizer o que o outro deve sentir. Então, isso não é colaborar para a saúde em lugar nenhum. Tem uma colocação de Gleitson, deixa eu só ler aqui, gente. Gleitson diz, infelizmente é comum observar algumas pessoas minimizando o sofrimento do outro. Exatamente, Gleitson. Keyla até coloca uma observação, desculpe pela expressão forte, mas trata-se do desportar desgraça. É bem isso, Keyla, né? Como se a gente estivesse concorrendo para ver quem sofre mais e não está, me desculpe, com todo respeito a todos os profissionais, mas não está no nosso poder dizer qual o sofrimento mais ou menos importante, mas sim acolher a todos. Então, essas reflexões, elas estão no livro. Eu sei que isso vai gerar polêmica. Quem lê, né? Se alguém se indignar a ler o livro, vai gerar polêmica, vai gerar reflexão, vai gerar diálogo, mas eu penso que é importante a gente falar sobre isso, né? Falar sobre isso é a única forma de tentar mudar, de tentar colocar uma outra consideração, outra opinião sobre o tema. E falamos também sobre figura materna e paterna, a importância dessas funções que, de acordo com as novas conjunturas familiares, podem ser exercidas por homens ou mulheres em configurações as mais diversas. fizemos aqui no YouTube e no Instagram uma live sobre sexualidade, que a gente discutiu bastante o que é sexualidade para a psicanálise, falamos sobre identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, e o quanto a função materna e a função paterna ainda dependem disso. Então, isso também é importante para a gente não moralizar a família. Família ideal é aquela heteronormativa. Para a psicanálise, esse discurso não funciona, me perdoe, a psicanálise tem uma visão muito diferente sobre o que é a família ideal. Família ideal não existe. A família ideal é aquela que é composta por pessoas que estejam dispostas a colaborar para a identificação, principalmente das crianças, dessa infância, que gerem o acolhimento necessário para a constituição subjetiva saudável e que vai gerar traumas. É uma visão muito realista que a psicanálise tem. A família é geradora de traumas, mas isso não a desqualifica, muito pelo contrário. Visa preparar aquele que está se constituindo subjetivamente, construindo a sua personalidade para a vida. Visa interditar o poder total da mãe, então aquele excesso de mãe é coarctado pela figura paterna e ao mesmo tempo apresenta limites. Limites tão importantes e que às vezes faltam tanto nas relações entre pais e filhos, nas novas constituições. Limites que amadurecem, limites que fazem com que a gente seja um pouco mais tolerante à frustração e ao contraditório. Denise faz a pergunta, está live sobre família ideal e sexualidade? Está no YouTube? Está, Denise, está tanto no YouTube quanto no Instagram. no YouTube você vai encontrar como transmissão da psicanálise, figura materna e paterna e sexualidade. São duas lives diferentes. Então, a gente também aborda sobre isso e desafios, desafios e reflexões acerca da infância e da contemporaneidade. Também estão presentes no livro. Então, gente, o nosso objetivo é de fato fazermos questões, abrirmos questões, provocações, reflexões, a fim de que sugere auto-percepção e para que nós possamos a fim de que sugere auto-percepção e a fim de que nós possamos ter um aproveitamento melhor. Eu estou... Só vou parar um pouquinho, gente. No YouTube está sem áudio, né? É isso. Só vou parar um pouquinho para dar uma olhada nisso. É bem rapidinho. Eu acredito que seja uma configuração do computador. Bem rapidinho. Já retomamos. Eu acho que eu não vou conseguir resolver nesse momento. Então, lá no YouTube, depois eu subo o que fizer aqui no Instagram. Não tem problema, não. Bom, então, como nós dissemos, a nossa estratégia é furar a bolha, essa bolha do papo de psicanalista para psicanalista, né? Com termos que só quem está envolvido entende e que acaba mantendo certos círculos de poder e manipulação de pessoas até dentro dos círculos da psicanálise, né? Para interesses ideológicos e financeiros. E contra a popularização desses conceitos psicanalíticos, essa é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acredito que contra esses conceitos, na verdade, não estão propriamente o fato das pessoas não entenderem a psicanálise, né? tem algumas pessoas que dizem que a psicanálise ela requer um certo nível de erudição, né? Uma erudição que é importante a fim de que as pessoas possam entendê-la. Na verdade, eu acredito que nós sempre podemos falar de um modo mais simplificado, né? De um modo mais tranquilo, comunicando de uma forma mais direta para que as pessoas possam entender que no fundo nós estamos falando sobre humanidades. A gente não está falando de outra coisa senão isso. A gente está falando do cotidiano, né? Dos desafios, a gente está falando dos problemas que nós enfrentamos, não é verdade? então isso é importante. E se na própria clínica a gente utiliza, faz uso de metáforas, comparações, exemplos cotidianos para fazer intervenções que gerem reflexão e análise, por que que num livro a gente também não pode simplificar o raciocínio a ponto de convidar a todos nesse desafio do exercício de viver com o bem-estar possível, né? Então, vamos falar do livro propriamente dito. Primeiro, fala sobre o título, né? O título do livro é O Sofrimento e a Esperança. Então, sobre o sofrimento, é importante a gente reflexionar sobre a obra de Freud, O Mal-Estar na Civilização ou O Mal-Estar na Cultura, né? Porque nessa obra de 1930, tem um trecho que Freud vai dizer o seguinte, a vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós, proporciona-nos muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis, né? Então, com base nisso, a gente começa a entender que não é que a vida seja destinada ao sofrer, mas na vida nós precisaremos enfrentar decepções, frustrações e a própria angústia de viver. né? Então, isso pressupõe o fato de a gente precisar desde cedo desenvolver formas em como que a gente vai lidar com esse sofrimento. Por isso que a gente precisa refletir em termos da esperança. A esperança, ela é uma espécie de mecanismo de sobrevivência ao sofrimento. Uma forma de a gente continuar arrimado e seguindo. Mas o sofrimento, ele tem sido palco de discussões fora do discurso da esperança. A medicalização do sofrimento, então a ideia da gente sempre buscar formas de amenizar a nossa dor, o que é lícito, mas que não necessariamente nos ajuda a investigar as causas. Esse discurso sobre a medicalização do sofrimento, a gente faz na obra. A intervenção medicamentosa dentro de um tratamento, por exemplo, psiquiátrico, em conjunto com a clínica analítica, ela pode ser imprescindível para salvar a vida de alguém. Essa reflexão, ela é muito sincera e a gente precisa ter sinceridade ao analisar isso, porque há certos casos mais dramáticos em que a gente não vai resolver apenas ou pelo menos a princípio com a cura pela linguagem e a gente vai precisar utilizar de outras ferramentas, de outros mecanismos para poder resolver essa questão. Então, medicalizar o sofrimento não significa a prescrição do medicamento, mas as condições em que essa prescrição se dá ou até a não prescrição, porque a gente sabe que os níveis alarmantes, por exemplo, de depressão e ansiedade, eles têm a intervenção de automedicação, o que é o grande risco. Ao lado do discurso da medicalização, que como nós dissemos, quando bem orientada, quando bem prescrita, pode nos fazer adentrar em causas profundas, a gente sabe que também há o excesso disso. Então, existem os casos de analgesar, digamos assim, colocar analgésicos sobre todas as dores a fim de não pensar nas questões existenciais ou nos dilemas mais profundos do ser humano. Então, isso também é uma forma de invalidação do sofrimento, de fazer com que a gente não trate daquelas questões mais profundas ou porque a gente naquele momento não suporta ou porque assim pode nos ser mais conveniente. Além disso, a gente também tem que a vida ela compreende exatamente o espaço entre o nascer e o morrer. Então, se a vida é um conjunto de possibilidades, ou seja, se nós estamos na vida com o objetivo de ter as experiências que nos fazem progredir, é importante que a gente aproveite o tempo de vida para poder lidar com os sofrimentos humanos. Por isso, o nosso discurso é em prol da esperança e não da morte. Então, isso implica dizer uma coisa muito importante que nós precisamos aproveitar o momento da vida presente com o objetivo de lidar com essa angústia de viver. Então, a morte para nós, a morte voluntária, a morte induzida, para nós não é uma solução. E aí vem o discurso da esperança e tem um termo que a gente utiliza no livro, eu acho que agora consegui resolver a questão do microfone, tem um termo que a gente utiliza no livro que é o niilismo terapêutico, que são os casos principalmente relacionados a doenças crônicas, a estados terminais em que alguns especialistas não recomendam mais nenhum tipo de tratamento, como se já tivesse desistido da pessoa em vida. Mas é importante a gente pensar sobre ainda que sejam terapêuticas de não comprovação científica, como a gente chama das terapias alternativas, o benefício que isso causa naquela clínica do singular, naquele sujeito em especial, a fim de que ele tenha condições de sobreviver ao sofrimento, reelaborando, atualizando e ressignificando tudo isso. Deixa eu só falar aqui com o pessoal do Youtube e do Facebook, eu não sei se agora resolveu, o pessoal do Youtube e do Facebook, mas não se preocupem se vocês conseguirem me ouvir, que depois que a gente terminar, a gente coloca o vídeo que ficou gravado, que vai ficar gravado no Instagram, tá certo? Desculpem aí pelas falhas técnicas. o Leidson diz aqui, bota uma mensagem, lembra de uma reflexão do Dr. Drauzio Varela que diz que no Brasil se medica muito e diagnostica pouco. Exato, o Leidson. E essa questão do diagnóstico, para a psicanálise, a gente sempre costuma dizer que ela é menos relevante no sentido assim, do diagnóstico pelo diagnóstico, ou seja, o diagnóstico é relevante, lógico, porque a função do diagnóstico é atingir as causas, mas às vezes nós ficamos apenas com a ideia de dar um nome ao transtorno e esquecemos que por trás daquele transtorno é uma subjetividade profunda, e essa subjetividade tem seus traumas, tem seus dilemas, tem suas dificuldades a vencer e é disso que a psicanálise especialmente se encarrega. O Inicote em 2000, ele diz que toda vez que nós compreendemos profundamente um paciente e o mostramos através de uma interpretação correta e feita no momento certo, nós estamos de fato sustentando o paciente. Então a importância que a gente falou sobre as intervenções. Então é por isso que a gente acredita que a psicanálise é a clínica da esperança. É aquela em que apresenta-se aos pacientes e a muitos pela primeira vez uma possibilidade de estabelecer uma relação baseada na constância e na confiança. Então é uma relação que se busca no reconhecimento das necessidades de cada um. É uma clínica que também é espaço de transformação. E o próprio conhecimento da dor e das suas causas, como já foi colocado aqui, isso é libertador. e aí a gente começa o livro pronto, e aí a gente começa o livro sobre o prefácio, onde os lírios nascem, qual a nossa ideia de ter escrito o prefácio com esse título. Originalmente, onde os lírios nascem seria o título da obra. é uma característica pessoal na minha escrita que tem uma certa veia artística e crítica. Em geral, eu gosto de mexer com o sentido conotativo, figurado das coisas. Então, os lírios, só por curiosidade, há centenas de espécies de lírios, simples e belos, eles nascem em locais quentes e úmidos. a sua origem data de há mais de 3 mil anos e eles requisitam muito pouco para se desenvolver. São símbolos emergentes do lodo para a luz. Então, se faz aqui uma analogia com a própria experiência humana. Então, por isso nós falamos sobre essa história de onde os milhos nascem. Então, por que eu disse que seria o título da nossa obra? Porque o fato dos lírios nascerem belos e requisitarem de muito pouco para viver parecem esses símbolos emergentes do lodo para a luz. Então, isso parece particular, parece ser de particular beleza com a analogia da experiência humana que passamos pelo sofrimento passamos pelas dificuldades mas mesmo assim procuramos essa iluminação do próprio conhecimento das nossas causas e raízes inconscientes. E aqui eu até cito um trecho do prefácio a angústia as vicissitudes o sofrimento e as incertezas do viver recorrentemente propõe ao sujeito uma oportunidade de questionar o sentido da vida e pode levá-lo a buscar novas razões para poder seguir não obstante o mal-estar recordar a pouca exigência dos lírios pode ajudar a reunir o pouco que se tem para elaborar as próprias questões valorizando a esperança de existir e nutrindo portanto a esperança olá boa noite minha amiga seja bem-vinda Gleitson diz o que costumo dizer é que a psicanálise trata o paciente e não o transtorno exatamente Gleitson perfeito então esse equilíbrio dinâmico de passar pelas situações da vida e mesmo assim continuar seguindo é especialmente importante principalmente nesse período que a gente passa é um caminhar intransferível que mais se assemelha ao desbravar mas que não guarda a pretensão de dar soluções prontas para os problemas humanos então o livro também se encarrega disso a gente não tem a pretensão de no livro ser um guia ou oráculo mas propor caminhos para poder seguir para que cada um escolha aquele que melhor aprover e uma observação importante é que eu faço uma ênfase veemente a obra uma apologia à vida e ao viver sob qualquer circunstância então vamos falar agora um pouco sobre a estrutura do livro ele começa com um estendido prólogo em que a gente fala sobre o esquema da linguagem na primeira e segunda tópica freudiana sobre a cura pela linguagem falamos sobre as estruturas clínicas e a atualidade da fantasia e citando um trechinho quando a gente fala sobre a função analista a função analista cuja fala é instrumento de intervenção para proporcionar um mergulho cada vez mais profundo nas emoções desse analisando estabelece na relação analítica uma forma de se tornar possível alcançar as profundezas do que se costumou chamar inconsciente então a questão do quanto a função analista pode ser transformadora e servir como suporte servir como aquele ombro amigo servir como intermediário interventor para esse olhar para si no primeiro bloco nós falamos sobre a teoria freudiana e aí a gente começa passando pela autoanálise freudiana e aí colocando citando um pouco das cartas de freud a fliz fazemos um passeio sobre a vida de freud falamos sobre a vida pessoal de freud profissional sua carreira de médico textos escritos a convivência com Jung com Sabina Spirine o assunto da religião para Freud da morte de Freud que são temas também sensíveis Sabina Spirine é uma psicanalista que foi paciente de Jung teve um caso com Jung que se formou mais tarde quando acho que ela passou o tratamento médico dela por cerca de oito meses ela foi tratada no hospital onde Jung era residente e ela é um desses nomes pouco falados pouco divulgados especialmente mulheres mulheres psicanalistas talvez eu ainda faça uma obra sobre isso as mulheres psicanalistas especialmente aquelas mais anônimas menos em destaque então é importante também que a gente trate desses nomes numa obra de psicanálise para perceber o quanto que a teoria ela permeou também esses círculos da própria sociedade psicanalítica também foi construída a muitas mãos da qual Freud é o pai sem sombra de dúvida ainda nesse bloco sobre a teoria freudiana tem um trecho que eu gostaria de trazer aqui quando eu falo há de se ter muita cautela e honestidade para não recomendar nenhum caminho a quem se aventure conhecer mais sobre a psicanálise porque há muitos que se propõem conduzir a ela mas é o sujeito quem deve escolher qual percurso decidirá fazer mas é pela análise pessoal que o sujeito irá descobrir verdadeiramente a psicanálise aplicando-a em si mesmo a teoria primeiro e vendo os resultados afinal como praticar algo que não se vive conhecer a psicanálise também é conhecer a si mesmo em suas próprias demandas pessoais então isso é importante pela seguinte pela seguinte questão eu recebo diariamente muitas demandas relacionadas a esse ponto né onde você se formou como foi sua formação como é que eu faço para me tornar psicanalista e a gente vê na internet assim de fórmulas prontas venha né vem pra cá vem pra cá que eu te formo né vem pra cá que eu acabo com sua angústia te torno um analista em um dois três quatro cinco dez anos cada um cada um vai escolher o caminho que quiser mas eu prefiro a honestidade de asseverar que psicanálise é um percurso sem fim em que a gente é atravessado pelo estágio se eu puder dizer né pelo caminhar dentro de instituições sociedades cartéis para aqueles que são psicanalistas lacanianos mas a gente é atravessado por isso e passa e não se detém e durante todo o processo talvez a própria análise como Freud revela né em análise terminável e interminável em análise leiga a questão da análise leiga ele é categórico ao dizer que a gente vai se proclamar digamos assim pela análise como é que a gente vai fazer intervenções e se dispor a analisar sem fazer análise como é que a gente vai promover algo que a gente não vive que não testou em nós mesmos a eficácia do método então conhecer a psicanálise é também conhecer a psicanálise em mim conhecer a psicanálise em minhas questões isso não significa dizer que eu vou reproduzir o que deu certo em mim em todos porque isso seria aniquilar a questão da diversidade da subjetividade a psicanálise é um método né que é aplicado na clínica do singular mas eu preciso saber se essa coisa deu certo comigo né se a análise dos meus sonhos revelou algo do meu inconsciente se eu conseguir detectar raízes em comportamentos que eu tenho profundas e se esses véus caíram em análise então a gente fala também sobre isso fala sobre sonhos atos falhos e psicanálise que talvez seja uma das coisas mais importantes e pouco abordadas na clínica psicanalítica a importância da vida anímica da vida psíquica e do inconsciente para a psicanálise porque Freud estabeleceu que o trabalho do sonho é uma espécie de movimento arcaico e regressivo em que a gente vai descendo as profundezas do inconsciente abaixo dos andares do desenvolvimento intelectual né fazendo aqui uma analogia com a estrutura do psiquismo como uma casa de vários andares e vai recorrendo a uma linguagem simbólica e a relações anteriores ao desenvolvimento da linguagem para entender porque que a gente sonha o que sonha e como esses sonhos podem explicar traços do nosso inconsciente recôndito né tem o segundo bloco esse primeiro bloco é o da teoria freudiana tem o segundo bloco que fala sobre a loucura então é muito interessante porque eu resgato um texto de Freud agradiva de Jensen eu até gravei um conteúdo no canal especialmente sobre essa obra que ele comenta outra obra a obra da gradiva de William Jensen e eu aproveito esse texto de Freud para falar um pouco sobre delírio alucinação sonho fantasia loucura né para que a gente possa entender um pouco sobre esses conceitos e qual a importância disso né porque que a gente vai falar sobre isso todo sujeito todos nós recorremos em algum momento da nossa vida a devaneios para tornar a nossa vida suportável né isso também é importante quando a gente trata de esperança então quando a gente fala de devaneios a gente está falando muito mais de pensamentos que são vitalizados pelas nossas pulsões sexuais que movimentam o nosso desejo que não necessariamente é loucura mas a gente tem o aspecto dos delírios esses sim podem estar associados a alucinações alteração de senso ou percepção e podem estar dentro de alguns transtornos inclusive psiquiátricos né o importante é que eles se alimentam da imaginação e respondem por construções imaginativas resultantes de uma projeção de fragmentos do nosso mundo psíquico essa é uma definição de Paulo Dalgalo Rondo psiquiatra brasileiro e que a gente também traz essas referências para o texto para o livro a fim de que a gente tenha mais substância para falar sobre isso então falar sobre devaneio delírio loucura é também falar sobre o estigma da doença mental do como louco né aquele louco ainda preso nas instituições manicomiais né eram destratados invalidados e o que que sobrou disso para hoje né o que que ainda respinga em nossa sociedade desse preconceito então a gente também fala sobre vícios e como os vícios estão relacionados a solidão e pressa tem um autor que eu gosto demais Bill Churhan que ele faz uma análise da nossa sociedade como a sociedade do cansaço a sociedade daqueles que buscam o alto rendimento a qualquer preço a preço inclusive da própria vida e o quanto que essa agitação né que nos coloca para ter comportamentos mesmistas repetitivos nos torna ansiosos comportamentos ansiosos o próprio desenho das redes sociais estimula pensamentos ansiosos e o quanto que a gente se sente sozinho em relação a isso só que o tema solidão ele é muito amplo então no livro eu faço uma distinção existe uma solidão chamada ética que seria uma solidão no sentido de solitude constitutiva momentos reflexivos em que eu estou mais em contato comigo mesma em que eu posso experimentar uma apreciação da construção que eu já fiz do meu ser e existe uma dita solidão de autossuficiência essa solidão de autossuficiência eu coloco como aquela solidão da boca pra fora a solidão da falsa liberdade faço o que eu quero na hora que eu quero e isso se dá porque eu sou autossuficiente e não dependo de ninguém ora Freud escreveu em psicologia das massas e análise do eu que retomando um conceito de instituto gregário que nós somos obrigados a conviver no laço social isso é constitutivo então como é que a gente não depende de ninguém temos uma independência mas também funciona a nossa interdependência Denise faz uma pergunta de modo algum psicanálise pode se utilizar da espiritualidade dentro das análises eita Denise Denise fez uma pergunta danada boa pergunta Denise e eu também falo sobre isso tem uma parte do texto quando eu falo sobre Freud em Paris Freud esteve em Paris quando o livro dos espíritos do espiritismo já havia sido lançado e Jean-Marc Charcot que era para ele um médico assim fenomenal que havia desenvolvido e aplicado a técnica da hipnose as histéricas ele fazia saraus com apresentações teatralizantes das histéricas e essa é uma impressão minha isso não está é uma especulação minha isso não está nos textos freudianos isso não não encontrei na biografia de Ernest Jones nem de Peter Gay que são as biografias nem na de Rudinesco que são as biografias mais célebres digamos assim de Freud mas eu tenho a impressão de que Freud teve algum contato com o espiritismo que estava ali em surgimento e efervescência na França mas Freud ele tinha um objetivo muito claro ele queria tornar a psicanálise científica ele queria acho que voltou ele queria trazer a psicanálise para o meio científico né fazer com que ela se tornasse célebre fazer com que ela pudesse ser reconhecida no meio médico então ele não quis misturar nesse momento ele não quis misturar pra ele não era interessante fazer essa mistura então o que que Freud faz ele deixa as questões de religião de espiritualidade todas para fora da psicanálise tanto é que Jung tinha um pé nessa área né e talvez boa parte da briga deles também se dê por conta disso então na clínica hoje a gente não tem amparo da espiritualidade dentro da psicanálise mas a psicanálise é a clínica do sujeito então se o sujeito tem uma visão espiritualista o psicanalista precisa estar aberto até para que a sua escuta não seja negativamente seletiva a ponto de rejeitar os conteúdos do analisando ele precisa estar aberto para ingressar nesse mundo simbólico então imagine uma analisando que acredita em emancipação da alma sonhos proféticos que acredita que em vidas sucessivas né o psicanalista ele precisa entender que ali ele não está como pessoa pessoalmente ele pode ter convicções diferentes dessa visão espiritualista mas dentro da análise como função ele necessariamente precisa estar aberto a escuta e entender o que que essa visão simbólica do analisando representa para ele o que é espiritualidade para ele né como que esse conceito está relacionado com as suas próprias demandas mas a psicanálise se encarrega muito mais de ingressar no seu mundo subjetivo para além da espiritualidade o que que eu estou querendo dizer todas as vezes que a gente investiga as raízes dos conflitos a gente faz um passeio na vida dessa pessoa então a gente mergulha em fatos da infância a gente mergulha em convicções religiosas ou não a gente mergulha em formas de pensamento né e acaba é ingressando também nesse assunto então voltando a sua pergunta é de modo alguma psicanálise pode se utilizar da espiritualidade dentro das análises sim pode desde que a demanda seja do analisando e não do analista e aí não é que a gente utiliza a espiritualidade como cura mas a gente vai buscar entender como a espiritualidade para o mundo simbólico do paciente é estruturante e pode ser responsável também para a cura é diferente é como se é diferente da gente utilizar a espiritualidade como resposta das questões é como se a gente utilizasse a psicanálise para decifrar né os meandros da própria convicção na espiritualidade a gente buscasse essas motivações mais internas mais inconscientes não sei se consegui responder entendeu né pronto mas esse trabalho ele é muito sutil porque na clínica a gente vai receber pessoas de diversas convicções religiosas espíritas evangélicos né pessoas do candomblé do umbanda ateus quanto mais o analista tiver uma escuta sem preconceitos que a gente nunca está completamente isento mas a intenção é que a gente leia estude a teoria das religiões a história das religiões para que a nossa escuta esteja aberta para que a nossa escuta esteja pronta para amparar esses discursos então tem um trecho do livro que eu falo inclusive né sobre os vícios e o quanto que é importante que cada sujeito palmide caminhos singulares e nós buscamos os vícios por razões diversas e às vezes o vício não é a doença em si mas o próprio sintoma porque o sintoma à luz da psicanálise é uma expressão particular de um conflito psíquico como uma representação que o sujeito estabeleceu para lidar com as suas reminiscências mais dolorosas então quando a gente recebe na clínica pessoas que apresentam qualquer tipo de dependência afetiva emocional química o desafio é a gente encontrar a raiz dessa demanda que muitas vezes está em traumas profundos traumas infantis está em reminiscências dolorosas difíceis de se recordar porque o vício acaba caminhando para o apagamento do sujeito então é especialmente desafiador esse tipo de demanda na clínica Denise diz por isso não se forme psicanálise em 1, 2, 4, 10 anos não é Patrícia exatamente Denise e por isso que é um percurso para a vida inteira para a vida inteira como é que a gente vai estudar história das religiões filosofia porque os textos freudianos eles são riquíssimos de menção de filólogos filósofos sociólogos sociólogos antropólogos até sobre arqueologia Freud fala como é que a gente vai saber sobre mitos entender as diversas metáforas que Freud de forma muito inteligente concebeu sem ter essa visão ampla o primeiro ponto assim um dos pontos mais fundamentais que é o ponto dos sonhos já é um trabalho de muito tempo um trabalho teórico e prático porque os sonhos abrem a perspectiva para o mundo simbólico do sujeito os sonhos eles estão cheios como vai dizer Freud de ferramentas de distorção e de manipulação da verdade como deslocamento condensação linguagens figuradas para que a censura da consciência possa ser vencida então se a gente não consegue entender a linguagem do paciente essa linguagem não é só a linguagem falada mas a forma como ele estrutura o pensamento as suas convicções e os seus valores a gente não consegue ajudá-lo e para isso a gente precisa estudar muito então no terceiro bloco nós vamos falar sobre relações em geral a gente confunde nas relações relação já é um ponto por si só bastante desafiador bastante desafiador confunde em geral numa relação ouvir com escutar falar com convencer e até quando se tenta se colocar no lugar do outro se é incapaz de se afastar um pouco do próprio ponto de vista para apreciar o do outro quer-se dizer o que o outro tem que falar e se antecipa em respostas ao que o outro tem a expressar mas se o oposto acontece o sujeito prontamente reivindica o seu lugar é o que se tem que fazer com o que se incomoda no outro tendo sido posto investigar esse é um trecho do livro desse bloco de relações a importância da escuta ela é tão básica que às vezes a gente tem pressa para ser ouvido e não tem condição de calar-se um pouco calar os próprios pensamentos calar as próprias defesas para poder apreciar o outro naquilo que ele é porque às vezes quando a gente está ouvindo a gente já está mentalmente antecipando respostas para tentar desqualificar ou debater as questões que o outro apresentou o que é diferente de um debate salutar aqui eu estou falando de uma espécie de revantismo mas se tentam fazer isso conosco a gente prontamente reivindica o nosso lugar então por que que a gente se comporta assim numa dinâmica relacional mas a gente não aceita isso pra gente então esse tema dentro desse tema das relações a gente traz algumas questões relacionadas a culpa angústia punição autossabotagem tem um texto maravilhoso freudiano que fala sobre tipos de caráter no âmbito psicanalítico na clínica psicanalítica esses tipos de caráter não tem propriamente uma valoração moral bom caráter mal caráter mas são peculiaridades subjetivas olá floriana bem vinda são peculiaridades subjetivas e dentre eles tem aqueles que fracassam quando triunfam eu não conheço expressão mais perfeita do que essa freudiana pra falar sobre autossabotagem é aqueles que evitam as vitórias por algum tipo de medo então a gente vê o quanto que essas características podem estar relacionadas com por exemplo a necessidade psicológica que nós temos de dizer não e de não conseguir dizer com o fato da gente não se render a necessidade de ter que frustrar certas expectativas as alheias para que nós possamos ser fiéis aos nossos sonhos para que nós possamos bancar o nosso próprio desejo e para que nós não traiamos a nós mesmos sendo portanto um dos caminhos libertadores para essa grande culpa que em geral na autossabotagem está muito presente a gente também fala sobre catarse na obra sobre dinâmicas de relações amorosas e tumultuadas e os efeitos da dependência emocional para cada um e já caminhando para o final gente tem o penúltimo bloco que é sobre valorização da vida nesse bloco nós falamos sobre medo da morte melancolia né fazemos dois breves ensaios sobre felicidade e sofrimento sobre a sociedade do século 21 e a insuportabilidade do sofrimento prevenção ou suicídio como a gente já falou e tem um capítulo que é um dos meus preferidos que fala sobre o resgate do sentido de viver em que a gente faz algumas observações e reflexões importantes sobre redescobrir-se nesse caminhar e vou ler um trecho para vocês o encanto com a própria subjetividade celebra o resgate da existência tal qual se é retomando o prazer de viver conforme seja possível acessando o que há de mais profundo sensível vulnerável e nem por isso frágil mas forte e estruturante ou seja é a capacidade de nós nos darmos conta da nossa construção subjetiva da biografia que nós estamos escrevendo e do quanto que há muita participação nossa nesse processo e todas as nossas dores aflições e sofrimentos não obstante denotem a nossa vulnerabilidade não representa fragilidade mas o quanto nós somos fortes ou pelo menos fomos fortes até aqui a ponto de suportar tudo isso e continuar vivendo então essa talvez seja a grande justificativa para a gente falar sobre a esperança a gente olhar para tudo que a gente já passou todas as situações difíceis que já enfrentamos e perceber o quanto que nós vencemos todas elas e o último bloco que é o bloco da infância infância novas estruturas relações familiares falamos muito sobre narcisismos narcisismo e relações parentais a gente sabe que para Freud o narcisismo ele é constituído o amor do eu o amor primário é diferente do narcisismo no senso comum que é utilizado no sentido do narcisismo patológico do transtorno narcisista patológico e a gente fala também sobre as memórias da infância Denise o nome do livro é o sofrimento e a esperança uma visão psicanalítica que está à venda na Amazon como escritor independente eu vou colocar o link na descrição desse vídeo no instagram e como eu tive problemas de som no vídeo do youtube e do facebook também vou colocar esse vídeo do instagram nas outras plataformas e coloco lá o link do livro tá certo obrigada pelo interesse e falar sobre a infância é importante porque a infância é o início da constituição subjetiva é onde a gente consegue debelar né os primeiros problemas que surgem para essa personalidade que está sendo erigida e um dos trechos dessa obra eu falo sobre o excesso de mãe nada pior para a filha ou filho do que um excesso de mãe ficar tão sobrecarregado da mãe e sobrecarregá-la literalmente a mãe que tudo provê e que não deixa faltar nada inviabiliza algo fundamental na relação escutar a filha ou o filho no que se sente pode parecer contraditório mas o excesso de mãe é pernicioso porque nós sabemos que a dinâmica relacional ela sempre se constitui num jogo de ausência presença e para embasar esse raciocínio eu cito o texto de Freud quando ele fala do for dar for dar são dois termos em alemão que significa ir para longe e retornar e estar perto então ao observar uma criança se eu não me engano de oito meses brincando com um objeto a criança brinca lançando o objeto para longe e trazendo de novo o objeto para perto e Freud utiliza esse ato essa brincadeira como uma metáfora para o que se dá na relação parental mãe filho principalmente estar perto e distanciar-se porque para psicanálise é justamente essa falta que não é uma falta vazia é uma falta constitutiva que faz com que pela fantasia nós consigamos elaborar aquilo que está ausente e isso é fundamental para a constituição psíquica então o excesso de mãe coacta impede esse tipo de constituição e lida muito mais com a angústia materna de ter que estar presente do que de atender a uma necessidade da criança ou do bebê de atendê-lo nas suas necessidades então refletir sobre isso é especialmente importante essa é uma reflexão profunda é uma reflexão cuidadosa que a gente tem que ter mas importante e lógico que a gente não pode deixar de falar quando trata de infância sobre a infância atravessada pelas mídias sociais a infância que é permeada pela internet pelo youtube pelas hashtags por todas essas formas de mídia e o quanto que isso interfere na infância patologização da infância e transtornos também tem um trecho que eu falo sobre a tentativa de normalização infantil entre aspas que esse é um fenômeno dos nossos tempos a normalização infantil que implica dizer que colocar a criança num suposto padrão normal isso seria saudável e aceitável ou seja toda criança que subverte o padrão normalizador contraria isso e precisa ser entre aspas endireitada então para psicanálise isso não existe e talvez isso esteja por trás de todos esses diagnósticos exaustivos TDAH transtorno positivo desafiador depressão ansiedade a gente não está contestando os diagnósticos mas fazendo refletir que muitas vezes por trás desses nomes olá Iara por trás desses nomes pode estar uma infância espontânea querendo se expressar e não pode porque tem que ficar quietinha tem que ficar caladinha com o cabelinho no lugar sem bagunça então a criança que berra que grita que fala que se impõe que se coloca que está querendo ali a desordem que não quer tudo muito bem acabado que é uma coisa sem acabar mesmo é colocada com essa pecha de precisa ser engereitada não pode ser assim então a gente tem que ter cuidado com esses conceitos perversos e essa presença das redes sociais das mídias da televisão a partir pelo menos da década de 50 do século passado ela também expôs a infância a uma erotização que não é a mesma coisa de sexualidade infantil pelo menos para a psicanálise às vezes quando a gente fala de sexualidade infantil para a psicanálise se pensa que é falar sobre o ato sexual relacionado a crianças não tem nada a ver é importante a gente ler os três ensaios sobre a sexualidade de Freud é importante a gente ler os textos dele que dizem respeito ao Recife do Prazer que dizem respeito a teoria da sedução teoria da fantasia para entender que sexualidade infantil sexualidade de um modo como um todo diz respeito ao prazer ao conhecimento do corpo ao contato com o outro a identificação familiar a busca de pertencimento né então é tudo que está no campo do prazer e esse prazer não é o prazer sexualizado erotizado adulto é o prazer que começa com o prazer oral né das fases psicossexuais da infância né da infância adolescência então a gente precisa discernir isso de erotização erotização sim é a apelação midiática que se tem a uma programação que é muitas vezes mesclada de conteúdos sexualizados que explora a exposição excessiva do corpo em busca de audiência e do outro lado às vezes tem uma criança né pense na década de 50 do século passado notícias controles rigorosos como a gente chama hoje de controle parental né que a gente tem no celular do filho que a gente restringe o youtube só assiste o youtube kids né e etc e tal antes não tinha isso a criança via o beijo na boca a cena de sexo e e aí e aí que faz parte da vida mas enquanto essas crianças eram criadas são criadas né nessa sociedade de mercado que é uma sociedade consumista sensacionalista que aponta como a gente deve comer como a gente deve se vestir o que a gente deve usar geralmente de uma forma exagerada e supérflua também expõe a criança a conteúdos imagéticos que ela ainda não é capaz de simbolizar hoje tem muitos casos de crianças cada vez mais e mais tendo infância acessando conteúdos pornográficos como é o que a gente faz com isso para onde vai a fantasia nessa criança quando ela está disposta com aquela cena de sexo explícito muitas vezes com traços violentos o que a gente faz com isso então essa discussão ela também passa pela responsabilidade dos criadores de conteúdo ela passa pelo comprometimento social como um todo é responsabilidade dos pais mas também dos cuidadores digamos assim adjacentes como é que está essa criança na escola como é que ela se comporta se ela já apresenta outros sinais o que eu posso fazer como eu posso também me engajar nessa formação de um ser que ainda está começando a lidar com as suas angústias e com aquilo que o mundo digamos assim depõe sobre os seus ombros então o desafio da infância é muito importante e a gente precisa tornar ele participativo de todos de toda uma sociedade que também precisa cuidar mais da sua própria infância então gente é isso deixa eu agradecer muito a todos vocês pedir desculpas ao pessoal do youtube no instagram porque eu não consegui colocar o áudio eu estou sozinha aqui para dar conta de tudo e não conseguir fazer isso agora decidi privilegiar o instagram porque pelo menos a gente tem aqui alguma coisa que está sendo gravada e deixa eu fazer propaganda do livro o livro é o sofrimento e a esperança uma visão psicanalítica como eu disse no início eu sou escritora independente eu recebi um convite para publicar o livro pela editora Néa novas edições acadêmicas é uma editora alemã e que está presente também no Brasil e em toda a América Latina mas eu optei pela liberdade de fazer de forma independente pela Amazon né não é o meu primeiro livro eu já tenho outras obras como eu disse sobre autoconhecimento e reflexões existenciais que estão no meu site patricialis.org e quem quiser comprar quem quiser estar no formato tanto de capa comum impresso quanto de no formato Kindle digital quiser comprar é só colocar Amazon e o título da obra ou meu nome Patrícia Lange Paula ou o Sofrimento e Esperança uma visão psicanalítica que já vai aparecer mas eu vou deixar os links também para facilitar viu então eu quero agradecer a todo mundo agradecer a João a Márcia a Gildete Tiara Denise Floriana Alexandre Alessandra Fátima Gleitson Gleitson eu considero que a live foi eu e você aqui viu teve participação aqui dessa dupla dinâmica Keila Gel participou muito Márcia obrigado gente obrigado de verdade e até a próxima se assim for der tudo certo muito obrigada obrigado mesmo por tudo tchau até a próxima